Minha trajetória no Trente iniciou há 34 anos. Fui admitida para trabalhar como operadora de processamento de dados numa época em que havia poucos computadores. Hoje, sou gerente administrativa do Escritório do Rio de Janeiro e apoio na administração dos escritórios de Brasília e Porto Alegre. O Trente é, sem dúvida, a minha segunda casa e a minha segunda família. Trabalhando aqui, construí verdadeiras amizades e passei por momentos muito especiais da minha vida pessoal. Sempre me senti acolhida, respeitada e reconhecida pela minha dedicação. Ainda hoje, eu acordo todos os dias com a certeza de que a minha experiência, que carrega mais da metade da história do Trente, é compartilhada com outras pessoas que continuam chegando para, assim como eu, trazer a sua bagagem de vida e fazer do escritório um lugar tão diverso, inclusivo e promissor. Essa é a minha história no Trente Rossi Watanabe.